O que é o Infinite e-Consulting, que no fundo é aqui um diminutivo para Infinite Elements. E, portanto, o hóspede pode simplesmente aceder e utilizar. Na verdade, tirando aqui a parte da gamificação, sem mesmo, sem criar ponta, da plataforma nós conseguimos saber os litros consumidos de água quente dentro da habitação ou, em cada um dos módulos existentes na habitação, os consumos e as poupanças. Música 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 Música